Olá amigos, tudo bem com vocês? Novamente aqui trazendo novidades para vocês no meu canal. A novidade que trago para vocês nesse vídeo, como instalar aplicativos que não tem na Play Store em uma TV Box. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de modo rápido e fácil como você vai conseguir instalar qualquer aplicativo que você não encontra na Play Store na sua TV Box. Esse é o canal WA Tecno, um canal voltado para tutoriais de tecnologias. Você que é novo no canal, seja bem-vindo! Inscreve-se no canal, você que gosta do conteúdo, deixe o like, deixe o gostei para o YouTube indicar esse vídeo para várias pessoas e ativam as notificações. Sempre vou estar trazendo novidades para vocês aqui no canal. Como instalar aplicativos que não tem na Play Store em uma TV Box. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de modo rápido e fácil como vocês vão conseguir instalar qualquer aplicativo que muitas vezes vocês não encontram na Play Store na sua TV Box. Como a Netflix ou qualquer outro aplicativo que muitas vezes você tenta baixar na Play Store e você não consegue. Com esse vídeo eu vou mostrar para vocês um modo rápido e fácil onde vocês vão conseguir instalar qualquer aplicativo na sua TV Box. A primeira coisa pessoal que nós vamos fazer, vocês vão entrar no Google Chrome da sua TV Box. Entrando aqui no Google Chrome, vocês vão no Google e aqui no Google, na pesquisa do Google, vocês vão pesquisar o Apertói de TV. Vocês vão pesquisar a Apertói de TV. Aqui na pesquisa do Google, vocês vão aqui nessa primeira opção pessoal, Apertói de TV. Apertói de TV é uma loja de aplicativos assim como a Play Store onde vocês vão conseguir baixar diversos aplicativos que também encontramos na Play Store e outros aplicativos que vocês não conseguem encontrar na Play Store. Muitas pessoas tentam baixar a Netflix na Play Store e elas não conseguem. Aqui dentro do Apertói de TV, vocês vão conseguir baixar a Netflix e qualquer outro aplicativo. Aplicativos de câmera que você utiliza no sistema de segurança da sua casa, qualquer outro aplicativo você vai encontrar aqui no Apertói de TV. É um Apertói de TV normal que vocês conseguem baixar diversos aplicativos, mas o Apertói de TV é o essencial para a TV Box ou Smart TV onde vocês vão conseguir baixar qualquer aplicativo que não encontra na Play Store. Entrando aqui nessa página, nós vamos em baixar. Vai aparecer essa mensagem aqui, Apertói de TV agora é grátis. Aí vocês vão baixar. Vai aparecer a mensagem que seu download está começando. Aí vocês aguardem iniciar o download do aplicativo. Aqui abaixo vai aparecer. Esse tipo de arquivo pode identificar seu dispositivo que é manter o Apertói de TV. Pessoal, pode baixar um aplicativo seguro. Eu já utilizo um bom tempo que a gente instalei aqui para mostrar para vocês como é feita a instalação. Então vocês podem baixar ali. É um aplicativo super tranquilo. Então nós vamos em OK. Vai aparecer uma mensagem aqui abaixo fazendo o download do arquivo. Instalando o aplicativo vai aparecer a Apertói de TV APK instalado. Vocês vão em abrir. Vocês também conseguem encontrar, caso não apareça essa mensagem, na pasta de download, pessoal. Aí nós vamos encontrar no próximo passo aqui. Desejo instalar esse app, não requer acesso especial. Vocês vão em instalar. Novamente, você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Inscreve-se no canal. Você que gosta do conteúdo, deixa o like, deixa o gostei. Ativa as notificações aí, pessoal. Sempre vou estar trazendo novidades, conteúdos, tutoriais de tecnologias para vocês aqui no meu canal. Sem concluir, que já vai aparecer o aplicativo lá na grade, lá de aplicativos da sua TV Box. Ou vocês vão em abrir, vou aí aqui em abrir. Pode aparecer alguma mensagem aqui. Vocês vão nessa parte aqui. Uma outra mensagem, logo assim que abriu o aplicativo. Deseja instalar esse app? Vocês vão em instalar. Parece que tem root no seu dispositivo. Deseja dar acesso para auto-instalar o aplicativo depois da transferência? Vocês vão em OK. Por favor, permite o acesso da memória do seu telefone para que possamos baixar e instalar esse aplicativo. Vocês vão em OK. Vocês vão em permitir essa mensagem que vai aparecer aqui abaixo. Entrando no aplicativo, vocês vão encontrar essa página aqui, onde serão baixadas as atualizações do aplicativo. É um aplicativo confiável, como vocês conseguem ver aqui na tela. Aqui, pessoal, vocês vão em instalação do app Playproject. Aí vai aparecer aqui uma mensagem. Vocês vão em instalar mesmo assim. Permitir. E agora abrir, pessoal. Aí vocês vão em abrir aqui. E vocês vão conseguir ter acesso ao aplicativo Apertói de TV. Agora vai aparecer uma mensagem. A atualizações, vocês vão em OK. Permitir. Aplicativo baixado aqui na página inicial aqui do Apertói de TV. Aqui vocês vão conseguir baixar qualquer aplicativo que vocês não conseguem encontrar lá na Play Store. E até aplicativos que estão lá na Play Store também. Vocês vão conseguir baixar diversos aplicativos através do Apertói de TV, que é uma loja de aplicativo Apertói de TV, especialmente para a sua TV, que é o Boxing Smart TV. E para pesquisar um aplicativo, vocês vão aqui nessa lista aqui, vocês vão escrever o nome do aplicativo. Como a Netflix, muitas pessoas têm dificuldade de encontrar na Play Store. Muitas vezes eu não encontro. Então, vocês vão pesquisar aqui na Netflix e vocês vão conseguir baixar a Netflix, que vai funcionar perfeito na sua TV Box. Vocês vão aqui na versão que vocês querem da Netflix e vocês vão aqui, vou aqui, vou colocar essa versão. Aí, aqui nós temos a opção instalar. Aí, vocês vão em instalar. Como instalar aplicativos que não tem na Play Store em uma TV Box. Nesse vídeo eu mostrei para vocês todos os passos como vocês vão instalar o Apertói de TV na sua TV Box e, através disso, baixar diversos aplicativos que vocês não conseguem baixar na Play Store. Muito obrigado você que ficou comigo do início até o fim do vídeo. Tenho certeza que vocês conseguiram pegar todos os passos, vão conseguir baixar esse aplicativo na sua TV Box e, através disso, baixar diversos aplicativos que vocês não encontram na Play Store. Olha, você que é novo no canal, inscreve-se no canal. Você que gosta do conteúdo, deixe o like, deixe o gostei para o YouTube indicar esse vídeo para várias pessoas e ativam as notificações. Sempre vou estar trazendo novidades para vocês aqui no canal. Estamos juntos!